Como os outros reinos do mundo, os reis da terra forçam todos a ser filhos e dessa maneira eles fingem que são grandes. Mas não será desse jeito com vocês. Aquele que desejar ser o maior no reino de Deus, deverá ser o menor antes. E aquele que quiser ser chamado de líder, deverá ser servo antes. O próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitas. Não faça isso, mestre. Se você não permitir, não pode ficar ao meu lado. Sei que está bem junto a mim, sempre ao meu lado. Ele está e sempre coração É atender a minha oração É atender a minha oração É atender a minha oração É atender a minha oração